Boa noite. Administrar o Estado brasileiro já é um grande desafio em qualquer circunstância. O que dizer, então, se essa responsabilidade se dá durante uma pandemia, com tensões no ambiente político, dificuldades na área econômica? O nosso convidado de hoje comanda o segundo maior Estado em extensão territorial, abundante em recursos minerais e parte significativa da chamada Amazônia Legal. O Canal Livre de hoje recebe o governador do Pará, Helder Barbalho. Muito boa noite, governador. Obrigado pela presença aqui no Canal Livre. Boa noite, Rodolfo. Boa noite a todos, uma satisfação muito grande. Comigo aqui na bancada, mais uma vez, Fernando Mitre e conosco também, Marco Antônio Sabino, jornalista, que vai participar com a gente da entrevista. Governador, eu queria pegar um pouco nesse início de programa, embalo nessa discussão que a gente está tendo em cima do ICMS, que é o Imposto Estadual. Há uma discussão muito grande na questão dos combustíveis, onde que está a responsabilidade maior pelo aumento do valor que a gente tem tido no litro da gasolina, diesel e por aí vai. E aí, essa semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com governadores. O que a gente pode esperar disso? O que vem pela frente? A culpa está no ICMS? Queria ouvi-lo sobre esse assunto. Rodolfo, é muito importante você colocar esse assunto em pauta para que se esclareça para a população de que nenhum Estado do Brasil aumentou imposto sobre o combustível em nenhuma das 27 unidades da federação. E, lamentavelmente, o que se vê é, semanalmente, o combustível aumentando o seu valor. E todos devem compreender de que isto é em função, seja do aumento do dólar, e o combustível está vinculado no mercado internacional à moeda americana, e isto tem trazido um problema seríssimo para o consumidor, para a produção brasileira, para a logística no nosso país. E, claro, a política interferindo nesta discussão, neste debate. E para demonstrar a boa vontade dos governadores, a boa vontade que todos devamos ter, e a responsabilidade com o equilíbrio das contas públicas dos nossos Estados, já que o ICMS é a principal fonte de receita, portanto, não dá para fazer populismo que venha, consequentemente, trazer danos de descontrole das contas dos Estados, nós estamos propondo, junto ao presidente do Congresso, de que, pelos próximos 90 dias, haja um congelamento do valor absoluto, do valor real do que é arrecadado de ICMS em todos os Estados, independente da variação do preço do combustível, para que, a partir daí, possa-se experimentar esse modelo e debater uma solução que possa dar a cota de contribuição que todos devem ceder para diminuir o custo do combustível no nosso país. Acho que podemos concluir que esse modelo vai demonstrar que não está no ICMS toda a razão dos aumentos do preço de gasolina. Acho que isso vai ficar claro. Agora, o presidente do Senado está convocando uma reunião com os governadores e parece que quer chamar a Petrobras também para conversar. Dessa conversa, o que pode sair? A questão do ICMS parece que está colocada. Seriam 90 dias com o preço fixo e tal. Mas e o problema em si com a sua complexidade? Como é que você vê isso? Eu acho que é muito importante, Mitre, chamar a Petrobras para um debate transparente a respeito da formulação dos preços para que a sociedade possa saber. E o gesto dos governadores de propor, junto com o presidente do Senado, uma solução de estarmos garantindo uma estabilização do valor absoluto, do valor bruto arrecadatório, oriundo do combustível, vai demonstrar para a sociedade de que, na bomba, vai continuar aumentando o preço. E aí, aqueles que, porventura, tentam, de alguma maneira, criar uma desinformação de que o vilão do preço do combustível é o imposto estadual, ficará claro que não é. Mas, por outro lado, também poderemos colocar de maneira transparente as razões que levam aos preços semanalmente reajustados por parte da Petrobras, aos lucros extremamente elevados que os sócios da Petrobras acabam tendo e que, nestes, me parece, não há conveniência de dialogar, de discutir, do papel social que a Petrobras deve ter neste momento, sendo uma empresa que tem participação decisiva do capital público e deve, portanto, compreender que, neste momento, pós-pandemia, de retomada da economia, do custo que o Brasil hoje tem através do custo do combustível, para que nós possamos fazer um pacto nacional que dê uma solução efetiva para esse tema. Governador, o que o senhor quer dizer, se eu entendi bem, para ficar bem claro, bem explícito, é que a cota de contribuição, como o senhor chamou, ou cota de sacrifício dos estados, ela não está sendo proporcional à cota de sacrifício ou contribuição do governo federal e da própria Petrobras, é isso? Não é correto, Sabino, que se crie uma discussão e uma narrativa política para tentar convencer as pessoas, através da desinformação, de um tema tão grave, em que as pessoas estão deixando de cozinhar a gás porque não têm dinheiro para comprar um botijão de gás e estão tendo que cozinhar a lenha, das pessoas que estão pagando um preço altíssimo no alimento e que está embutido o preço do frete deste alimento, o sacrifício do caminhoneiro e o sacrifício do cidadão, da cidadã, mesmo aqueles que não têm carro, mas aqueles que andam de ônibus também estão pagando essa conta. E aí, ao invés de buscar uma solução que seja razoável, que seja legal, que seja absolutamente transparente, se prefere apontar o dedo e se criar uma narrativa para justificar, ao invés de discutir com a Petrobras, solução que possa minimizar o sofrimento nesse momento do povo brasileiro. Governador, o senhor falou de solução razoável. Deixa eu ir para um outro assunto. Teto de gastos. Foi uma semana de turbulência, saída de secretários do ministro Paulo Guedes, enfim, por causa da possibilidade de estourar o teto de gastos para fazer o Auxílio Brasil. Podemos tratar do auxílio depois. Mas o senhor participou do governo, diretamente com o ministro do governo de Temer, que criou a emenda, enfim, a questão do teto de gastos. Número um, o senhor é a favor de estourar o teto de gastos? O presidente Temer tem dito que há, na própria emenda, possibilidade de você criar créditos extraordinários, sem ser o estouro efetivo do teto de gastos, mas há ali uma previsão para, por exemplo, encaixar um Auxílio Brasil de R$ 400. O que o senhor tem a dizer sobre isso e sobre essa semana turbulenta que a gente viveu? Rodolfo, primeiro, duas palavras devem ser absolutamente destacadas e me parece que é o que falta neste momento. Estabilidade e previsibilidade. Não tem como a economia não reagir ao momento em que, a cada dia, a cada semana, é surpreendida com novas ideias, com mudanças de estratégias e isto tudo fragiliza profundamente o mercado. Temos que ter, sim, sensibilidade para o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos com 15 milhões de desempregados, temos dezenas de milhões de pessoas que estão na informalidade, pessoas passando fome, com dificuldade de ter acesso ao básico. Não se pode ter a insensibilidade, portanto, com esta fatia da sociedade. Mas não se deve também desconhecer a necessidade de que o Brasil não pode dar calote, de que o Brasil não pode mudar a regra do jogo enquanto o mesmo já está em seu curso. Portanto, discutir, eventualmente, ampliar o déficit desde que o mesmo esteja previsível, desde que esteja dentro da legalidade e se haja com transparência naquilo que se deseja fazer, eu acho que é importante nós debatermos e colocar esta pauta na mesa. Rever lucros dos bancos, rever o modelo, desde que seja em patamares que efetivamente não cause as incertezas. Eu posso dizer, por exemplo, do Estado do Pará, que é a minha realidade. Lá no Estado do Pará, quando eu assumi o governo em janeiro de 2019, nós recebemos um Estado com R$ 1,5 bilhão de déficit primário. Em 2020, nós já tivemos um superávit primário de R$ 1 bilhão. Nós fomos o Estado que mais investiu o percentual do seu orçamento em obras. Investimos 8% no ano de 2020. E isto não me impediu que eu pudesse ter o olhar das ações de cidadania, de cuidar das pessoas que mais precisam. Com recursos próprios do Estado, nós fizemos uma renda adicional para os beneficiários do Bolsa Família. Com recursos do Estado, nós apoiamos todos os alunos da rede pública estadual com R$ 800. com recursos do Estado. Nós financiamos micro e pequenos empreendedores. Nós cuidamos das categorias que foram mais fragilizadas por conta das medidas de restrição de circulação durante a pandemia. Um pacote de mais de R$ 500 milhões com recursos do Estado. E além disto... Além dos recursos que o senhor está usando também nas obras. Parece que o senhor tem R$ 2 bilhões lá. Só nesse momento nós estamos em execução de obras de R$ 2 bilhões de recursos próprios do Estado em estradas, em escolas, em delegacias, em hospitais. Construindo, portanto, inclusive, disto um ativo para a geração de emprego. Acaba de sair os números do Diese, do Caged, em que o Pará, chegando a 40 mil pessoas com carteira assinada. Eu vi essa notícia. E só me permite, com detalhe, acabamos de dar aumento salarial. Por exemplo, o Estado não pagava desde 2015 o piso do magistério. Nós elevamos agora em 40% o salário, o piso salarial dos professores. Portanto, equilibrando política social, cuidar de quem mais precisa, investir, porque investimento, obra, gera emprego da construção civil, aquece a economia e com estabilidade e cuidando das contas públicas. Com austeridade fiscal. Isso é fundamental. Mas o senhor falou aí, em passão, reduzir ou discutir o lucro dos bancos. E realmente é uma festa, porque nós estamos num momento em que o dólar sobe, a inflação sobe, o juros sobe para responder a isso e os bancos não ficam mal na foto. O senhor vê algum sinal, algum caminho possível para rever o lucro dos bancos? Como seria isso? O senhor tem alguma ideia? O senhor vê essa ideia andando aí pelo Congresso? Há essa possibilidade? É muito difícil. É muito difícil, porque muitos interesses envolvidos e, lamentavelmente, se inverte os papéis daqueles que devem ser vistos como prioridade. Acho que é fundamental, volto a destacar, que se compreenda o momento que nós estamos vivendo. Não é possível, por exemplo, Mitre, nós estarmos visualizando o momento em que o governo sinaliza em aumentar o auxílio, aumentar o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, como for o nome do pacote, do programa. E ao tempo em que, na contramão, você percebe o dólar aumentando, o alimento aumentando, o custo de vida dos brasileiros aumentando, os juros, a inflação. Portanto, você dá com uma mão, tira com a outra. E, na vida real, o que isso muda para as pessoas que mais precisam? Não muda nada. Portanto, o Brasil precisa discutir e discutir de forma responsável, de forma madura, mas ter a compreensão que o modelo que está estabelecido, ele é um modelo que ele acolhe e prestigia o topo da pirâmide. E quem está na base dela está morrendo de fome, está desempregada e está numa condição absolutamente desumana. O senhor vê algum caminho respeitada à austeridade fiscal? O senhor vê algum caminho para dar consistência, evidentemente fiscal, claro, ao Auxílio Brasil? O que é necessário. É impossível fugir disso. Eu confesso a você que, mais importante do que discutir se nós vamos ter um déficit no ano que vem com 30 bi a mais ou coisa dessa natureza, é fundamental que nós possamos ter uma política de previsibilidade, porque senão o mercado ficará absolutamente num soluço permanente e constante, o dólar aumentando todos os dias e a repercussão na economia. Agora, politicamente, é possível. Nós vimos o déficit do primeiro ano da pandemia, que foi além de 800 bi, quer dizer, havendo vontade política e necessidade, é possível fazer. Agora, nós estamos parados por causa de 35. É sensibilidade. Por isso que acho que não é esse o grande problema. Você ter 30 bi a mais de déficit não me parece ser o grave. O grave é a instabilidade e a falta de previsibilidade que faz com que, todo dia, os juros aumentem, o dólar aumente e quem sofre são as pessoas. Sabino, só para te passar a bola, eu queria citar o economista Delfim Neto, que é nosso colunista na Rádio Bandeirantes, ex-ministro, porque o governador citou a questão de, por exemplo, aumentar imposto em cima de bancos. Essa semana, na Rádio Bandeirantes, perguntado sobre esse assunto, o Delfim Neto sobre o lucro líquido dos bancos ter aumentado no primeiro semestre, 53% em relação ao ano passado, ele respondeu, na mesma linha do senhor, é preciso revisar o imposto de renda. Bancos estão ganhando isso por conta da elevação dos juros, que é uma obrigação do Banco Central para segurar a inflação. Solução para isso é calibrar o imposto de renda. Então, também na linha, só para corroborar com isso, também na linha do que disse o governador. Sabino, perdão. E quem falou dessa questão da previsibilidade com bastante clareza essa semana foi o ex-presidente Michel Temer, deu essa declaração. E aí eu passo um pouquinho também, se os colegas me permitirem, para a questão política, que é o posicionamento do PMDB. Michel Temer hoje é um grande líder do partido, e a gente quer entender para onde vai o MDB, para onde caminha o MDB na eleição presidencial do ano que vem, porque esse cenário ainda não está claro para ninguém. O MDB é um partido primeiro formado de lideranças regionais. O presidente Michel Temer é uma figura que merece todo o nosso respeito, toda a liderança que ele representa ao partido, a credibilidade que tem junto aos filiados do MDB. Em face à formação do MDB ser de líderes regionais, é natural que haja, portanto, peculiaridades muito próprias de cada região. Você tem regiões de líderes que têm maior vinculação à direita, outros mais à esquerda, outros mais ao centro. Isto, certamente, no momento adequado, será discutido e debatido. Eu entendo que, em face a isto, a esta pluralidade, o MDB deva ter uma candidatura própria que possa apresentar, inclusive, propostas, projetos que coadunam com aquilo que o estatuto partidário, com que os documentos emitidos pelo partido, liderados pelo presidente Temer, assim o fizeram, ou, então, dialogar com as candidaturas que estão ao centro para que, neste primeiro momento em que estão havendo os arranjos eleitorais nacional e nos estados, nós não tenhamos conflitos dos projetos que cada estado possui. E qual é a visão? O que se avalia hoje dentro do MDB, do quadro pré-eleitoral que aí está? As pesquisas, essa polarização, vamos simplificar, porque é uma polarização discutível, mas tem dois polos claros aí, um perdendo um pouco de força, que é onde está o Bolsonaro, o Lula quieto e se mantendo ali nos 60% dele no segundo turno, em todas as simulações. Qual é a avaliação que se faz no PMDB hoje, dentro do MDB hoje, desse quadro pré-eleitoral? Este quadro eleitoral, Mitra, exatamente por esta polarização, é que leva o MDB a discutir e apresentar uma candidatura ao centro, para evitar que, nos extremos, nós tenhamos divisões dentro do MDB. São realidades muito próprias. Se colocarmos a discussão, a debate, diretórios regionais, se verificará certamente que não há um ambiente... Um consenso. Agora, são dois desafios enormes. Um é superar a fragmentação interna do MDB. Outro é superar a fragmentação do centro político. Então, são duas fragmentações. E por isso que acaba, Mitri, de certa forma, cada partido estará avaliando quais são os seus projetos prioritários. E, neste momento, o MDB tende a apresentar uma candidatura ou dialogar com uma candidatura de centro, mas sem esquecer que deve priorizar o fortalecimento da sua bancada no Congresso Nacional e aqueles projetos executivos estaduais que demonstrem viabilidade. Quem é o nome do PMDB, se tiver um candidato, na sua avaliação? Temer? Tem sido apresentado o nome da senadora Simone Tebet como uma alternativa dentro do MDB. E na avaliação do senhor? Acho um excelente nome, um excelente quadro. Uma mulher de destaque, valorosa, com um currículo absolutamente que sustenta condições de apresentar e liderar o nosso partido. Agora, claro que há de se discutir e debater com os demais partidos que estão com esta visão de apresentar uma alternativa ao centro que possa respeitar as realidades locais e apresentar para o Brasil uma alternativa de primeiro turno que evite esta radicalização ou polarização. As lições de 2018 estão aí, né? Sim. Só prestar atenção no que aconteceu ali. Sabino. Agora, governador, o senhor fala no nome da senadora, o senhor fala nessa possibilidade de diálogo. Ela é factível mesmo? Pelo menos para diminuir o número de candidatos que possam quebrar essa polarização, como dizia o Mitri. O senhor se sente disposição dos partidos para isso, para priorizar esses projetos de cada partido? Ou não? Ou realmente esse diálogo vai ter que acontecer só lá aos 45 do segundo tempo, quando se tiver mais claro o quadro de pesquisa, inclusive? Eu acho muito pouco provável, Sabino, que se consiga unificar em uma candidatura a terceira via. Acho muito pouco provável e exatamente por haver baixa probabilidade é de que um partido como o MDB deve estudar uma alternativa que possa defender as bandeiras do partido, defender as teses ideológicas, defender o legado do MDB ao tempo em que fortalece nos estados, sejam os projetos de chegar ao poder executivo, seja o fortalecimento das bancadas de deputados estaduais federais ou senados. Ou seja, uma candidatura em que o MDB se coloque e apresente um vice é uma coisa que pode ser aceita pelo partido perfeitamente num projeto de negociação. Eu não acho que o MDB esteja fechado a dialogar com alguém que assemelhe-se àquilo que uma candidatura própria tem como missão. E, portanto, discutir, debater ideias com nomes que sejam absolutamente factíveis e palatáveis para o que o MDB espera do processo eleitoral de contribuição ao debate, eu acho absolutamente viável. Quando se eu falo em debate, eu me lembro dessa dívida que ficou de 2018, porque a substância, o conteúdo da campanha de 2018 foi altamente insatisfatória. Sem dúvida. As ideias fundamentais, a solução para os problemas do país, que estão cada vez mais intensos, ficaram praticamente fora da campanha, a não ser com meia dúvida de frases de efeito. Ideias que são bastante óbvias agora e que têm que ser discutidas. Uma delas é a questão ambiental. A questão ambiental, vendo numa perspectiva econômica. O senhor tem feito uma pregação aí, buscando o equilíbrio, buscando o diálogo entre as políticas ambientais brasileiras, mais os interesses econômicos brasileiros em relação à expectativa no exterior. Nós estamos caminhando aí para a COP26, acabamos de vir da reunião da bioeconomia, que foi um fórum internacional. Quais são as ideias básicas que o senhor acha que poderiam aparecer como uma bandeira importante, porque o tema é fundamental, numa campanha eleitoral? O que o senhor defende, basicamente? O Brasil atualmente, como é que está a posição do Brasil perante o mundo, do ponto de vista econômico e do ponto de vista do respeito ao meio ambiente? Primeiro mito, o Brasil tem que definir o que ele quer ser para as próximas gerações com relação ao uso da sua biodiversidade. Nós, do Estado do Pará, tomamos uma decisão. Nós queremos liderar a construção de um novo paradigma de desenvolvimento sustentável. E a bioeconomia, ela chega para se somar a vocações que já são estruturadas no Estado. O Estado do Pará tem dois pilares estratégicos da sua economia, que é a atividade do agro, pecuária e lavoura, e a atividade da mineração. O que nós estamos buscando é fazer com que a bioeconomia seja o terceiro pilar, dialogando, inclusive, com mineração e com o agro, para fortalecer a estratégia de uma solução que seja um novo tempo, uma nova construção sintonizada com aquilo que o planeta está demandando. E aí, você falou algo que é absolutamente aquilo que nós pensamos, sem conflito. Nós não partimos do princípio que, para preservar a floresta, eu tenha que ser preconceituoso contra o pecuarista, contra o agricultor. Pelo contrário. O que eu devo é mostrar, por exemplo, para o agricultor, de que ele pode, em áreas já antropizadas, em áreas que já estejam consolidadas, que o açaí, que o cacau, que a pimenta do reino, que o dendê, são atividades que geram renda, extremamente rentáveis, e que elas são propostas agroflorestais de recomposição da floresta. Portanto, este raciocínio de fazer com que a bioeconomia seja esta solução, ela vem casada com a nova proposta que está se discutindo, e a previsão é que a COP26 possa trazer este resultado, que é o pagamento por serviços ambientais, para que a floresta em pé seja precificada, monetizada, que a floresta em pé seja uma nova commodity do mundo. E aí nós temos que dialogar de forma altiva, mas não podemos, de maneira alguma, nos omitir a este debate, como um país que está disposto a conversar com a Europa, está disposto a conversar com os Estados Unidos, conversar com a China, mas está disposto a propor de que o debate deles é indústria limpa. A nossa proposta é, ao invés de partir para o fortalecimento industrial, é a floresta em pé como ativo econômico. Quer dizer, floresta e água, dando lucro para o país e para a população. Este é o caminho. Para que nós possamos, inclusive, trazer da realidade global, eu vou dar um número para você, Mitre. Nós temos hoje, de movimentação econômica, de bioeconomia, 172 bilhões de dólares no último ano. A Amazônia, a maior biodiversidade, a maior floresta tropical do planeta, representa 0,2% disso. Portanto, olha o tanto que nós temos a crescer, o tanto que nós temos a desenvolver. O Estado do Pará, hoje, já classifica 44 tipos de atividades que estão correlatas a produtos produzidos no nosso Estado. Produtos, seja o nosso açaí, como eu citei, o cupuaçu, uma castanha do Pará, os nossos peixes, atividades de fármacos cosméticos que podem ser produzidos. É fazer disso, portanto, uma cadeia produtiva que gere emprego e renda. Então, esta é a nossa estratégia. E por isso nós fizemos esse chamamento do Fórum Mundial de Bioeconomia, que foram dois anos de negociação, onde nós, pela primeira vez, tiramos da Finlândia, que era o local deste encontro, para debater na Amazônia. Vamos debater aqui. Vamos debater aonde se deve pensar o futuro da bioeconomia e da agenda de mudanças climáticas do planeta. Agora, os governadores têm entrado em contato com o governo americano. Já fizeram, não sei se só o Pará ou se outros governadores fizeram, um evento com o embaixador dos Estados Unidos. Os governadores têm também conversado, tentado conversar, pelo menos, com o Ministério do Meio Ambiente do Brasil. Eu queria saber que resultados têm saído disso aí, dessas... Nós temos debatido governos, temos debatido de forma coletiva, seja o consórcio de governadores da Amazônia, sejam os governadores do Brasil, através dos governadores pelo clima, fazendo o diálogo com o Ministério do Meio Ambiente... E como é que tem sido esse diálogo? É um diálogo que nós defendemos, de que o Ministério do Meio Ambiente deve liderar esse processo. Porque é muito frágil quando você vai debater e discutir com um outro país, um Estado subnacional, e quando você é perguntado, e cadê o governo federal? Portanto, nós temos que estar ao lado do governo federal nesse processo de discussão. E o governo federal não tem, o Ministério não tem capitaneado? Nós temos discutido nesse sentido. Por exemplo, nós tivemos, na última quinta-feira, uma reunião com o Ministro do Meio Ambiente, exatamente para pedir que ele pudesse participar junto com a gente, agora, na COP, onde nós estaremos assinando, o Pará estará assinando, com o LIFE, que é uma coalizão dos maiores players do PIB mundial que estão dispostos a remunerar projetos que façam a redução da emissão de gases de efeito estufa e façam a captação de crédito de carbono. Agora, eu preciso ter o Ministério do meu lado. Melhorou o ambiente lá no Ministério para vocês, depois da mudança? Nós entendemos que houve uma diminuição na temperatura, perfeito? Já que nós estamos falando em mudanças climáticas, reduziu a temperatura, que era sempre elevada na gestão passada do ministro que estava à época. Agora, nós entendemos que nós estamos num momento extremamente crucial e que o Brasil deve protagonizar. Os estados estão fazendo a sua parte e nós defendemos que o governo federal também faça a sua parte. para que nós possamos vir da COP fortalecidos, regulamentando os serviços ambientais. O senhor é a favor da regulamentação e legalização dos garimpos, por exemplo, governador? Nós temos que separar o joio do trigo. Garimpo é uma atividade histórica no estado do Pará. Eu sou a favor de tudo que é legal. O que é ilegal, não contem com o meu apoio. E existem garimpos que são legais, que estão licenciados e existem aqueles que não estão. Da mesma forma que existem remoção de áreas verdes que estão licenciadas e as que não estão. Portanto, o que nós devemos é trabalhar com legalidade. O desmatamento é ilegal no seu estado? O desmatamento é ilegal no estado. Nós devemos olhar sobre dois ângulos. Nas áreas estaduais, nós criamos a força de combate ao desmatamento ilegal, fortalecendo o monitoramento e controle. Fizemos já 14 operações que fez com que nós tivéssemos uma redução de 11% comparado ao mesmo período do ano passado. Portanto, conseguimos reverter a curva crescente de desmatamento e já avançar para a redução constante. Porém, nós temos 65% do território paraense que são áreas federais. E aí nós temos defendido e trabalhado para que amplie-se as operações das Forças Armadas para assegurar e garantir com que haja ações ostensivas de fiscalização e combate ao desmatamento ilegal no Pará e na Amazônia. Governador, nesse enfoque eu queria puxar um pouquinho para a nossa área de comunicação. O senhor recentemente foi elogiado pelo ator Leonardo DiCaprio de que o Pará fazia um bom trabalho do ponto de vista do combate ao desmatamento irregular. Por outro lado, há instituições, há entidades de todas as matizes ideológicas que apontam até uma liderança do Pará no ranking de onde há mais desmatamento entre os estados brasileiros. Essa briga é uma briga de comunicação do Brasil lá fora? É uma falta de divulgação das informações do que efetivamente acontece no Brasil? Essas preocupações, essas iniciativas como o senhor está tomando? O senhor entende dessa forma ou existe aí algo a ser feito do ponto de vista concreto, mesmo muito mais do que comunicação? Sabino, o nosso Estado, lamentavelmente, é o Estado que mais emite gases de efeito estufa do Brasil. Isto é fato. O que nós estamos fazendo é reduzindo isto. É trabalhando incansavelmente com políticas públicas e não são políticas públicas isoladas. Nós criamos um plano chamado Plano Amazônia Agora, que ele trabalha com monitoramento, com combate, com a força do Estado para fiscalizar, mas ao mesmo tempo ele garante para quem adere ao programa Amazônia Agora, nos territórios sustentáveis, que a pessoa possa ter o seu título de terra, que a pessoa possa ter o apoiamento da assistência técnica para mudar a lógica, por exemplo, da pecuária que avança sobre a floresta, ao invés de ser intensiva para produzir mais naquilo que já está com pastagem, para fortalecer o manejo. Nós trabalhamos com linhas de crédito. O Estado está disponibilizando 400 milhões de reais subsidiados, como se fosse um Pronaf estadual, para produtores que assumem compromisso em acabar com o desmatamento. A reverter a lógica da sua estratégia de agricultura familiar, produzindo bioeconomia. Portanto, nós estamos com diversas iniciativas que buscam fazer com que o retrato do passado, ele não permaneça. Agora, achar que nós vamos conseguir, com um, dois anos, mudar uma realidade, não. Até porque isso envolve também cultura. Cultura de pessoas que foram estimuladas na década de 60, na década de 70, a ocupar a região. E a condição para ter terra e ter crédito era derrubar a floresta. Agora é um novo tempo. E esse novo tempo, ele não pode ser só na repressão. Ele tem que ser no diálogo, no chamamento para que nós possamos construir esse novo momento. E esse programa que o senhor anunciou essa semana de concessão florestal, né, para crédito de carbono, ele funciona exatamente como? Porque ele traz a oportunidade, inclusive, do dinheiro estrangeiro, né, incentivar a preservação da floresta. O senhor poderia explicar, por favor? Nós tomamos duas iniciativas. Primeiro, criamos uma nova unidade de conservação no Estado. A unidade da Gleba São Benedito, que é a área de transição da Amazônia para o Cerrado, para preservar essa região do Estado. E ir respeitando as áreas já antropizadas, portanto, sem agir de cima para baixo, sem dialogar com a realidade local. E segundo, fizemos um chamamento de proposta de manifestação de interesse para que todas as reservas florestais do Estado possam ser concessão de captação de crédito de carbono, envolvendo a iniciativa privada nacional e internacional. Nós estamos conversando aqui no Canal Livre com o governador do Pará, Helder Barbalho. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com esse papo aqui no Canal Livre rapidinho. Fique aí.